Vamos simbora no piseiro do vaqueiro menino E essa é nossa hein Falou meu parceiro Alex Mascarenha Volta pra atorar no paredão menino Nasci lá na fazenda, me criei no mato O filho do vaqueiro hoje é cantor Eu não sou fazendeiro, mas adoro gado E no final de semana é pra lá que eu vou Tem festa de argolinha, vaquejada e cavalgada Tem mulher bonita e cerveja gelada Tem vaqueiro bom derrubando o oi na faixa Tem meu paredão alegrando a mulherada Respeita esse vaqueiro que ele tem valor Se tem piseiro do vaqueiro é pra lá que eu vou Respeita esse vaqueiro que ele tem valor Se tem piseiro do vaqueiro é pra lá que eu vou E nasci lá na fazenda, me criei no mato O filho do vaqueiro hoje é cantor Eu não sou fazendeiro, mas adoro gado E no final de semana é pra lá que eu vou Tem festa de argolinha, vaquejada e cavalgada Tem mulher bonita e cerveja gelada Tem vaqueiro bom derrubando o oi na faixa Tem meu paredão alegrando a mulherada Ei, 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 ô-oh-oh Respeita esse vaqueiro que ele tem valor Ei, 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 ô-oh-oh Se tem piseiro do vaqueiro é pra lá que eu vou Ei, 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 ô, ô Respeita esse vaqueiro que ele tem valor Ei, 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 ô, ô Se tem piseiro do vaqueiro é pra lá que eu vou Falou meu parceiro Justino Cardoso, hein, Itajaí Que abraço, brother, tamo junto Vem com o Rubens da Bahia Chama na bota, menino Vamos embora minha vaqueiroa Isso é o Rubens da Bahia no clima das cabalgadas Tchê, 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 tchê Mandando um abraço especial Com o meu parceiro alemão Padaria Panimel E toda a equipe, aquele abraço É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deste cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo No lombo de um bom cavalo, de um bonico ou de um jumento Venha se juntar a nós, não tenha constrangimento No estalo da ferradura, deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir Cavalgada é de verdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é o que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida E cavalgal me causa grande emoção E cavalgal nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos nós de dois em dois A festança tá bonita e a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa No trote, caloco carreira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Alô Edmar de Josias Alô Jornal do Brito Toda a galera aí em Catingal Galera que gosta das cavalgadas Queira abraços O céu no cerveço O moral de São Paulo É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe cara amarrada Arrei o seu cavalo amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo De um burrico ou de um jumeiro Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa Pra quem quer se divertir Cavalgada é de verdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgar é o que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida Cavalgar me causa grande emoção E cavalgar nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na praça No trote, galopo, carreira Subindo, descendo, ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Alô meu parceiro Robson R.R.S.E.V.S.K Aquele abraço de Rubens da Bahia Gente é gênio Alô Tõezinho do Bar do Flamengo Prepara a Cavalgada que nós estamos chegando aí Isso é Rubens da Bahia No clima das Cavalgadas, menino Tchê, 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 tchê E se for pra Cavalgada Pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar eu vou, eu vou E se for pra Cavalgada Pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada E da festa animada Eu gosto de Cavalgada Já preparei o meu cavalo Ele tá todo arriado Hoje nós vamos cavalgar Gota de couro e chapéu Finge a papai do céu Para nos abençoar E assim nós vamos pela estrada A turma tá animada O povo gosta de cavalgar Vamos embora minha gente Colocando Deus na frente Para nos abençoar A festa tá animada Tem cerveja e carne assada O povo não para de dançar Vamos brincar com muita paz Cavalgada é bom demais Eu gosto de cavalgar E se for pra Cavalgada Pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar eu vou, eu vou E se for pra Cavalgada Pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada E da festa animada Eu gosto de cavalgar Já preparei o meu cavalo Ele tá todo arriado Hoje nós vamos cavalgar Bota de couro e chapéu Finge a papai do céu Para nos abençoar E assim nós vamos pela estrada A turma tá animada O povo gosta de cavalgar Vamos embora minha gente Colocando Deus na frente Para nos abençoar E a festa tá animada Tem cerveja e carne assada O povo não para de dançar Vamos brincar com muita paz Cavalgada é bom demais Eu gosto de cavalgar E se for pra Cavalgada Pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar eu vou, eu vou E se for pra Cavalgada Pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada E da festa animada Eu gosto de cavalgar E se for pra Cavalgada Pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar eu vou, eu vou E se for pra Cavalgada Pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada E da festa animada Eu gosto de Cavalgada E essa música é de minha autoria Que eu fiz pra todos vocês, minha vaquerama Ô menino Se é Rubens, a Bahia no clima das Cavalgadas Tchê, 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 tchê Tchê, tchê Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaquerama Cair na brincadeira Pra toda vaquerama Cair na brincadeira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaquerama Cair na brincadeira Pra toda vaquerama Cair na brincadeira Nasci vagueiro, me criei nos tabuleiros Serra do lobo, por pular que eu campeei Repartei tropa que encontrei com chutro Bibi cachaça, comi festa e parriei É no balanço da rei É na cerveja fria É no subir da poeira É no valeu boi que tá nossa alegria É no balanço da rei É na cerveja fria É no subir da poeira É no valeu boi que tá nossa alegria Alô, Léo, Construções Soriano e toda a equipe Que abraço de Rubens da Bahia Alô, minha vaqueiramba Para pegar a mão O céu do CDS, o Moral de São Paulo Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama cair na brincadeira Pra toda vaqueirama cair na brincadeira Portal de venda, minha farra e meu descanso O Moral de Lama, minha dor e meu lamento Tirado os outros, meu difome eu sou formado Se eu disser que estou cansado é nada É fingimento É no balanço da rei É na cerveja fria É no subir da poeira É no valeu boi que tá nossa alegria É no balanço da rei É na cerveja fria É na cerveja fria É no subir da poeira É no valeu boi que tá nossa alegria Um abraço às meninas da cavalgada feminina de poções Brutas, rústicas e sistemáticas Um abraço de Rubens da Bahia Aô, meus vaqueiros Isso é Rubens da Bahia Mandando aquele abraço especial A Buzuca, a BSK, a comunicação Simbora! Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tanchei do gado é minha devoção Vem meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tanchei do gado é minha devoção Vem meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Onde tem um cavalo arriado Um cachorro de gato e um boi brabo corredor Onde se reúne um cinco horado Um alazão arriado pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada Água liga valgada e o cantador abonhando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tanchei do gado é minha devoção Vem meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Alô Luiz fotógrafa Vem meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Onde tem um cavalo arriado Onde tem um cavalo arriado Um cachorro longe de gado e um boi brabo corredor Onde se reúne um cinco horado Um alazão arriado pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada Água liga valgada E o cantador abonhando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tanchei do gado é minha devoção Em meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tanchei do gado é minha devoção Em meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Alô turma do Gordinho, aquele abraço Um abraço a toda a comitiva aí da turma do Gordinho Galera do Crauno, aquele abraço Meu parceiro André e toda a família Vem com o Rubens da Bahia Vamos embora minha vaqueiramba Isso é Rubens da Bahia Do Clima das Cavalgadas Alô, Willian do Penaxio News Que abraço meu parceiro Mineirinha Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato E o vestido eu já comprei Mas o vaqueiro está a quebrar O meu burro está selado Edivan foi quem selou Atravesso o Rio Aná A pedido é meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o Rio Aná A fim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora Eu vou voltar sem mandar aqui ver Tire as pedras do caminho Mande varrer toda a estrada Deixe tudo bem limpinho Sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiá Tire as pedras do caminho Mande varrer toda a estrada Deixe tudo bem limpinho Sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiá Alô WB Estúdios Meu parceiro Elivan Fernandes Se é Rubens da Bahia Se vai nascer a malgada Simbora menino Alô Boa Nova Divulgações Meu parceiro Hugo Aquele abraço Vem com a Rubens da Bahia Novinha Você vai Sair com quem? Novinha Você vai Sair com quem? Ela me diz Sai pra lá pé de cã Eu só saio de mil e cã Ela me diz Sai pra lá pé de cã Eu só saio de mil e cã Novinha Você é tudo Que eu quero Novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela me diz Eu só saio De camaro amarelo Mas ela me diz Eu só saio De camaro amarelo Novinha Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Doge Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Doge Novinha Ai se eu te pego Novinha Novinha Ai se eu te pego Novinha Eu tenho Ágila e vermelho E fama de pecador Novinha Eu tenho Ágila e vermelho E fama de pecador Novinha Novinha Se eu te pegar Eu te dou Todo meu amor Novinha Se eu te pegar Eu te dou Todo meu amor Alô Cumpade Fugêncio Aí na rádio Guarani FM Programa Hora do Velho Fugêncio Toca Rubens da Bahia Tamo junto Novinha 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 Eu não tenho E nem Doge Novinha 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 Ágila e vermelho E fama De pecador Novinha Novinha Eu tenho Ágila e vermelho E fama De pecador Novinha 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 Meu telefone Para contato é 77981313458 Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você fugiu de mim Você quem quis assim Você quem quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos seus defeitos Todos seus defeitos Eu não tenho mais de mim Eu não tenho mais de mim Vivo implicando assim Matando nosso amor Eu não tenho mais de mim Eu não tenho mais de mim Você quem quis assim Eu não tenho mais de mim Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, oh, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, oh, vai embora, é o fim do nosso amor Você não quis me ouvir, você nem quis saber Você subestimou E falo mal de mim Vivo implicando assim, matando o nosso amor E falo mal de mim Vivo implicando assim, matando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar e até se vendeu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, oh, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Mandando aquele abraço especial, a cavalgada dos namorados E o parceiro Jasiel, Martins Impressões Ser Rubens da Bahia, menino Alô, minha vaquerama Alô, minha vaquerama Ser Rubens da Bahia gravando em ritas cavalgadas Manda um abraço todo especial Ao meu amigo Hugo, aí do Baldeário Bezerro Aquele abraço, meu parceiro Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo Oh mulher, você é linda, és a mais linda das lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Só faz a paixão crescer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas lindas que faz Lá no quarto ou no banheiro Fico olhar seu corpo inteiro Tem perfil lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordarem For contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra lhe terem meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi deusinha a natureza Quem te deu tanta beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da rei Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Alô da arte print Aquele abraço pro meu parceiro Naelson Tamo junto Manda um abraço aí A todas as comitivas de poções Comitivas sem pareia Ao Aras DG Um abraço a todos vocês Vem com Rubens da Bahia No Pima das Cavalgadas Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Anéis, pulseiras e brincos pra que Você usa jóia se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Manda o meu alô todo especial A família Impacto Publicidade Alô Lu meu parceiro Vem com Rubens da Bahia Alô Baló Deslocutor Tamo junto meu brother Que muda o cara até muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte Mesmo com arte o artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Alô Maduro, aquele abraço O cara da segurança aí Vem com Rubens da Bahia Do clima das caminhadas E tchê, 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 paixão Aô, minha vaquerão Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gato Com um simples olhar de uma pequena Para sempre eu fiquei apaixonado E eu pensava que era a brincadeira De uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que essa jovem tão meiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levam Corra a vista no pátio da fazenda Vejo gato malhado em todo o campo E eu por ser da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé para o terreiro Atendendo o repulso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada me escondo na janela E dou um beijo na filha do patrão Alô meu amigo Leandro Couto Aí em Itajaí e toda a galera Aquele abraço de Rubens da Bahia Tchê, 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 minha vaquerã No final de semana tem forró E eu termino mais cedo o meu trabalho Vou comida, o cavalo e prendo o gado Guardo a cela, o jibão e o chucá O horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos cochicham sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pós Ainda bem que na minha profissão Não conheço vaqueiro pra ser mó Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela E o velho zangado disse não E botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Alô meu amigo Roger Silveira E toda a galera de Caraí Aquele abraço pra vocês E depois de ficar velho do patrão E depois de ficar velho do patrão Pois desprezar O patrão disse O patrão disse Que é esse que é um vaqueiro Já que estou velho e cansado Deixa eu morar com o senhor O patrão disse Se vaqueiro está com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco, aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguindo naquela estrada Deu uma boi na porteira, correu toda vacarada Urravam como dizia, fica meu velho camarada Os cavalos relixavam batendo o pé no morão A bezerra lá chorava como quem diz não vai não E o vaqueiro coitado seguiu naquele estradão Depois que ele saiu foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro que ele pôde perder Desde o dia em que saiu o gado começou a morrer Além daquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo, todo dia a boi morria E o patrão desesperado não sabia o que fazer O dia em que saiu o patrão falando o que é que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade que fez com quem te ajudou E o patrão se levantou e disse muito ligeiro Minha mulher vou agora andar o Brasil inteiro Gasto o que for preciso mas eu trago meu vaqueiro Pegou o seu carro e foi andando muito apressado Chegando na capital perguntou pro delegado Você me viu o vaqueiro que andava a desprezar O delegado disse sim eu vou dizer pra você Com saudade da fazenda onde não pôde viver Vejo pra ficar aqui até o dia de morrer E o patrão ficou suado em um grande desespero Vejo para o delegado deixa eu ver o meu vaqueiro Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro E o delegado deixa eu ver o meu vaqueiro Quando ele viu o vaqueiro naquela cela deitar Ele abraçou e disse me perdoe que estou errado E o vaqueiro se levantou e disse tá perdoado O patrão vem me buscar para cuidar do seu gato Ele disse sim senhor desde o dia em que deixou Tá tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro acompanha o seu patrão Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação O gado rava e pula e os cavalos relinchavam Pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão ligou para o Brasil inteiro Preparou a vaquejada e convidou todos os vaqueiros Daquele dia pra cá a paz voltou a reinar Na casa do fazendeiro Para os queridos patrões eu dou nota 100 Pra aqueles que sou ruim eu não dou nenhum empenho Peço quem for fazendeiro Quem não gosta do vaqueiro não gosta mais de ninguém Peço quem for fazendeiro Quem não gosta do vaqueiro não gosta mais de ninguém Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber se chegou a sua vez O que você me fez você vai me pagar Agora eu quero ver você pagar dobrado Como eu fui magoado eu vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado lhe trouxe a pior Dei a volta por cima mostrei como luto Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Alô meu parceiro Calcavalgada Homem das Cavalgadas aí em Itajibaia e região Quebra Brasino que vem! Tchechechechei, menino! Ancelo Cedas, o Morel de São Paulo Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber se chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu quero ver você pagar dobrado Como eu fui magoado, eu vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado lhe trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como um Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar E o telefone para contato é 77981313458 Vem com o Rubens da Bahia! Abraço AM Produções Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Quando te avistei pela primeira vez Me apaixonei pelo teu olhar Seu andar passeio, seu olhar falheiro Fez este vaqueiro se apaixonar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar, me pegou de rei Acertou meu peito, um tiro perfeito Sem eu esperar, foi você Quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, e quando encontrar Quero te abraçar, com muito prazer Acaba de vez, com a solidão Tu és a razão, que me faz viver Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Alô, Való, que sou o Couto Alô, Ciló Santana Alô, Valo Nascimento, um abraço Em São José Benção, mora em São Paulo Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Quando te avistei, pela primeira vez, me apaixonei Pelo teu olhar, seu andar parceiro, seu olhar palheiro Fez este vaqueiro, fez este vaqueiro, se apaixonar Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Louco sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar, me pegou de jeito Aceitou meu peito, um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, e quando encontrar Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, com muito prazer Acabar de vez, com a solidão Tu és a razão, que me faz viver Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você, quem me fez sonhei Foi você, quem me fez sonhar, como eu sonhei Vai meu braço todo especial, a galera que gosta de cavalgada, gosta de vaquejada Um abraço, um beijo da Bahia Tchê, 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 minha vaqueira Tchê, 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 t Se inscreva no canal Se inscreva no canal